Já pensou em aprender crochê na sua casa de forma descomplicada e gratuita? Vem comigo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê. E hoje eu trago uma super novidade pra você que deseja aprender crochê do zero. Mas pra que você fique por dentro desta novidade, não perca tempo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Nesta semana, inicia o projeto de ponto a ponto crochê para iniciantes, que é uma oficina online e gratuita, contemplada pelo edital 006 2021, pelo prêmio por ações culturais da Lei Aldir Blanc, do município de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Essa oficina conta com aulas teóricas e práticas para a confecção de peças de moda e decoração em crochê. Uma das técnicas artesanais mais influentes na atualidade. A primeira aula inicia agora, dia 16 de fevereiro, nesta quarta-feira. E serão disponibilizadas duas aulas por semana, nas quartas e sextas, às 19h30. Durante a transmissão da oficina, será aberto um chat para que haja aí uma interação entre eu, professora, e você, aluno ou aluna. E todas as aulas serão salvas e estarão disponíveis para acesso livre na playlist de ponto a ponto crochê para iniciantes. E por ser online, a oficina vai ampliar o acesso ao conhecimento para além das fronteiras da ilha de São Francisco do Sul. E para que isso aconteça, eu vou contar com a sua ajuda para o compartilhamento dessa ideia. Agora, confira o cronograma do projeto de ponto a ponto e marque na sua agenda o nosso encontro. Para mais informações, entre em contato comigo pelo direct do Instagram, arroba Bruna Espijac. Um beijo e espero você!